E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, que ventania hein? Um vendaval danado e infelizmente com muitos problemas, até vítimas fatais no sul do país e mesmo no litoral né, com queda de fio, teve choque aí da rede elétrica e uma pessoa acabou morrendo em Itaiã hein? A situação de instabilidade foi embora, o ciclone extratropical causou aquela ventania e puxou para fora, para o alto mar, toda a instabilidade de chuva Então o tempo fica aberto, mas frio, porque vem atrás uma massa de ar frio poderosa que já baixa as temperaturas em todo o sul do país e começa a baixar também em São Paulo Então muito agasalho pela frente durante o dia, até temperaturas mais agradáveis durante a tarde, mas os ventos serão frios e a sensação do frio aumenta durante a noite No domingo, uma nova frente fria que está se aproximando da costa do sul, vai estabilizar São Paulo na faixa leste O interior continuará com sol, mas a faixa leste terá nebulosidade e possibilidade de chuva, principalmente ao longo do litoral Grande abraço a todos